Podemos? Então, boa noite a todos e a todas. Só para fazer um esclarecimento inicial, antes de fazer essa apresentação, como a solicitação feita pela Câmara Temática foi da questão do plano cicloviário, então, para deixar assim esclarecido um esclarecimento geral, é que a gente, na verdade, está trabalhando com uma reavaliação, recebendo várias demandas, fazendo as reavaliações, para consolidar uma proposta. Então, o que a gente está trazendo aqui agora para vocês, são algumas propostas que nós temos, que estamos discutindo, para que isso seja compartilhado, discutido também aqui nesse fórum, e para a gente ir construindo alguns entendimentos comuns, para, de fato, consensuar um plano cicloviário propriamente dito. Então, a gente não tem um plano. Então, inicialmente, isso aqui foi, inclusive, solicitado na reunião que a gente teve, a audiência pública, na Prefeitura Regional de Pinheiros, que é a discussão sobre novos padrões. Então, isso a gente vai fazer a apresentação aqui agora, e a gente também tem a apresentação do corretivo, que a gente faz uma análise da região, e aí, então, para a gente contextualizar, que são os dois trabalhos que estão em andamento aqui agora. Tudo bem? Então, na hora da minha contextualização. Então, esse daqui é o que a gente tem, a infraestrutura cicloviária existente. Então, a gente tem hoje, de ciclovias, 126 quilômetros, ciclofaixas, 304,4 quilômetros, ciclofotas, 30,4 quilômetros, e calçadas compartilhadas e partilhadas, 35,7 quilômetros na cidade. E aí, o novo padrão. Então, o que nós propomos? Em termos de sinalização, aqui dá para ver um pouco de sinalização horizontal, a gente propõe que, ao invés de pintar o pano inteiro vermelho, que a gente faça a pintura nas aproximações, que são as condições de maior risco, tanto para o ciclista, quanto para o pedestre, principalmente em situação de travessias. E aí, nessa parte, que seria aqui do pavimento, a gente trabalha com uma faixa de contraste, mantendo daí a própria coloração do próprio pavimento. Pode passar? A gente propõe a inserção de segregadores junto aos tachões, como uma forma também de colocar novos elementos. Os tachões são os elementos fundamentais, por conta deles terem o refletido. Então, esses são os materiais que a gente tem hoje, que, principalmente à noite, eles ajudam que a luz faça a reflexão para você ver, de fato, a divisão das áreas. E aí, então, isso daqui é uma foto do modelo para ficar compreendido, neste caso aqui é uma ciclovia, então fica a faixa que essa é, de fato, a divisora, e aí essa vermelha é a faixa de contraste para mostrar que essa área é de circulação de bicicletas, e os pictogramas das bicicletas. Pode passar? E na faixa de pedestre, a gente propõe que não seja aplicada embaixo da faixa de pedestre, tendo em vista que a prioridade é sempre do pedestre. Certo? Então, isso é estabelecido no código. A gente propõe isso, essa faixa aqui, 10 metros de ataque, e na travessia do cicloviário. Vou dar até um outro exemplo. Aqui é mais especificamente o que a gente tem, então aqui é a faixa de retenção, é o padrão técnico que a gente coloca aqui, aqui é junto da retenção, e aqui quando ela não tem, ela fica pontinha quando não tem a situação de travessia. E aqui o posicionamento que a gente tem entre os segregadores e os cachorros. Então, esse daqui é um caso em que a gente tem a ciclofaxe e o estacionamento autorizado, com o buffer, né, para a área de abertura de portas e desembarque. Aqui são alguns casos que a gente quer propor que são intervenções geométricas para melhorar a segurança nas conversões, que são um ponto de risco, muitas vezes para os ciclistas e também para os predéficos. E aqui são alguns casos que a gente avalia como casos indicados, em que a gente tem já casos de ciclovias com alguns padrões, né, de elementos junto ao próprio prato de meio, ou até mesmo segregadas, mas garantindo, daí, a separação mesmo do fluxo para evitar conflito entre os motos que se foram na via. E aqui são outros exemplos que a gente adotou de referência, daí já no caso com os segregadores. A gente também tem o entendimento da necessidade da revisão da questão dos gradis, então a gente tem alguns casos de pontos em que a gente tem murex e que a gente entende que é necessário a instalação de gradis. uma proposta é adotar o padrão quando ela vai se instalar uma ciclovia, daí no caso segregada, e é necessário o padrão que já é adotado na Avenida Paulista. E aí a gente entra em ciclovodos, né, que daí a gente teve uma discussão conceitual para definir o conceito, né, então a gente tinha mais claro ciclovia e ciclofaixa, e aí a gente discutiu o padrão de ciclovodos, em que elas são as vias sinalizadas que compõem o sistema cicloviário estrutural, interligando ciclovias, ciclofaixas ou pontos de interesse, indicando o compartilhamento do espaço entre todos os veículos que circulam na via, permitindo aí a circulação da bicicleta. Então a gente propõe aí que ela seja implantada no sistema viário coletivo local, em velocidades com no máximo 40 km por hora, que não tenha a circulação de ônibus, e que o volume da via seja até 650 veículos equivalentes por sentido, por faixa. Aí a gente pegou alguns padrões que tínhamos de sinalização, adotados em diferentes países, também de sinalização vertical, adotado em diferentes países, principalmente indicando os destinos, então acho que isso é fundamental. E aí a gente definiu um padrão de sinalização com a indicação de locais de atração para favorecer o entendimento da circulação nesses eixos. adotamos como proposta o padrão do pictograma estampado com a seta direcional a ser implantado na faixa da direita das vias que elas vão ter a intervenção. entendendo o seguinte, que a faixa da direita é a que a gente entende até quando tem a circulação, ela gera do fluxo direto e marcando o pictograma no centro da faixa para orientar o caminho mais indicado aí para o ciclo, então no distanciamento de 30 metros entre pictogramas. e aí em alguns casos a gente está inclusive já fazendo análise de propor outras medidas de acalmamento para conseguir melhorar a condição de circulação do ciclista nessas vias, principalmente no caso da hidratação desse provódio. É isso. Obrigado.